Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vestias, e hoje queria continuar aqui com vocês com a nossa série The Legend of Zelda A Link to the Past, logo após os eventos do último episódio que viemos aqui para o Palácio do Pântano, onde conseguimos o segundo cristal e também conseguimos a Hulkshot, esse item aqui que agora vai ser bem útil pra gente, pois conseguiremos alcançar outros locais antes inalcançáveis, beleza? Então vamos me seguir daqui pra cima, se possível aí não esqueçam de deixar o seu gostei, cara, pois ajuda demais o canal, se inscrevam se for novo por aqui e ativem as notificações através do sininho pra não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Então vamos ver aqui os caminhos, se eu acredito que eu estou no caminho errado. Vamos ter que passar pelo Kakariko Village de novo? Aparentemente, não, mas a gente pode usar aqui o nosso Magic Mirror. Vamos vindo pra cá, vamos vindo aqui pra cá de volta. Nesse episódio aí provavelmente a gente já vai pro próximo cristal, que é chato, cara, tem uma situação lá bem chatinha e vocês vão entender o que eu quero falar. Vindo pra cá, tranquilo. E agradecendo aí o apoio que vocês têm dado essa série, cara, tem sido muito legal fazer os vídeos aqui com vocês. Cada vídeo que eu lanço aqui no canal tem ido muito bem, então só tenho a agradecê-los de verdade, hein? Certo, aqui a gente não vai poder passar ainda. Vindo que a gente vai ter que ir pro outro mundo, não vai ter jeito, cara. Nossa. E aí, bro, fui. Ainda bem que ele não consegue... Ah, vou cair bem na cabeça. Ai, socorro. Vamos por aqui, beleza. Seguindo aqui pra cima. Sai da frente aí, ô, idiota. Vamos pra cá. Vamos vindo aqui, tranquilo. Aê, polícia, polícia senhor. Certo. Ficando aqui o nosso arco de legolas. Legolas. Aí, ó. Ô, aguenta uma flechada, é? Deixa meu arco ficar mais forte pra ver. Toma aí na cabeça. Sou inútil. Caramba. Vamos vindo pro Haki. Certo. É legal a mecânica como a gente tá fazendo o The Legend of Zelda, que vocês veem eu fazendo tudo, né? Andando por todos os caminhos, pegando os itens, tudo. É um jogo bem dinâmico, um jogo de Super Nintendo, lançado tanto tempo, cara, e com umas mecânicas tão atuais como tem, né? E com certeza esse jogo direcionou muitos outros aí, né? Vamos seguindo pra cá. Vamos passar por essas... Ó, sacana, hein, cara? Sacana pra caramba, hein? Certo. Ô, uma fadinha. Não, Link. Não era pra pegar ela. Tô viciado e fado. Uou. Se eu falar com algumas dessas árvores... Tem árvore que dá dica pra gente, não é? Essa árvore aí quer matar a gente. Isso sim. Uou. Driba do Nardinho, rapaz. Certo. Vamos ir daqui pra direita. Morreu. Pra cá. Aqui sobe. Certo. Vamos pegar um item já com a nossa hookshot. Certo. Muito bem. Deixa eu olhar o mapa. É aqui mesmo que a gente tem que subir. Sai da frente aí, no tiozão. Uh. Por pouco, hein? Aê. Passamos por aqui. Pensei que não ia dar pra passar. Hum... Vamos aqui. Flechinha. Não deu certo muito bem. Deixa eles virem. Deixa só virem. Vai virem? Vai virem? Pega essa aí, então, trouxa. Beleza. Vamos entrar aqui. De buenas. Certo. Tá pra lá o bicho inútil do caramba. Só vem. Só vem. Já era. Tá. Por enquanto, tranquilo, né? Beleza. Aqui a gente vai precisar da hookshot, ó. Aqui. Ó. Atira lá. Muito bem. Dinheiros. Aqui tem uma... Um esqueminha que você vai precisar usar a capa mágica. Se você não pegou ainda, veja meus vídeos anteriores, hein? Certo. Aqui a gente vai sair na parte de fora, onde a gente vai conseguir pegar mais o coração. Era aqui que eu tava cismando que tinha o coração e eu não tinha pego, né? Certo. Agora a gente vai, cara, pra uma das dungeons mais chatas desse jogo, cara. Vamos vindo aqui. Olha que bicho chato. Zarpei. Essa capa aqui é a pelôcia. Vamos vindo pra cá. E já vamos entrar aqui em... Nas woods. Dark worlds. Certo. Agora o bicho pega. Se prepare, hein? Essa é uma área bem difícil. Vão bem... Bem... Bem preparadinhos. Vamos aí. Sai fora. Beleza. Isto. Vamos dar a volta aqui, ó. Toma ali. Descendo pra cá. Certo. Vamos entrar aqui. Certo. Vamos matar essas galera toda aí. Essas múmias aí parecem que não são nada, mas são chatas pra caramba. Ai, ai, ai. Ui, por pouco, rapaz. Por pouquíssimo. Sai fora. Essa múmia aí parece que não tá esperta, mas ela tá ligada na gente. Ah, dá pra entrar aqui. Eu teria que empurrar. Beleza. Certo. Bicho chato. Hum. Não. Isto. Queimou, é? Queimou, é? Bem feito. Tem que tomar cuidado porque aquela mãozinha vai ficar vindo toda hora, cara. Não pode ficar parado por muito tempo no mesmo lugar, não, hein? Certo. Vim. Aê. Vambora. Ah, dormível. Mão chata do caramba. Vamos apelar de novo aqui. Aê. Queimateu-te. Esse bombos aí é muito útil, cara. Caramba. Beleza. Já bota aqui a bombinha pra adiantar o nosso serviço. Isso. O que tem aqui? Ah, ali tem uma porta, né? Certo. O que temos aqui? Já. Você achou a chave grande, a chave mestra. Ela pode abrir o que as menores não abrem. Certo. Vamos indo aqui pra direita. O que temos aqui? Uh. Certo. Tranquilo. Vamos deixar a mãozinha nos pegar agora? Vem, minha querida. Vem, me pegue. Coisa fofa. Beleza. Pegou a gente? Voltamos pro início. Vamos sair. Vamos sair daqui de novo. Essa é uma dungeon um pouco mais chata do que as outras, né? Porque não é um castelo em si, né? É uma área aberta. Vamos cair aqui. Muito bem. Certo. Mate esse bicho. Bombinha. E não fiquem parados. Nunca fiquem parados. Ficar parado aqui é pedir pra... Porta estranha, hein? Vamos abrir isso aqui. Vai fora. Por que a mãozinha não apareceu aqui? Eu tô achando estranho, hein? Ficou sem ira nem beira. Hum... Tá, aqui é uma... Não parece fazer muito sentido a primeiro momento, mas é só fazer isso aqui, ó. Tem alguma coisa pra cá? Aí, é só fazer isso. Tranquilo, né? A primeiro momento você pode entrar aqui e achar que não tem nada, né? Aê, gurizada. Beleza, morreu dois. Vou pegar aqui. O que é isso? Ah, você encontrou a vara de fogo. Essa vara comanda o fogo vermelho. Então tá, né? Isso diz. Certo. Pegando aqui a hookshot. Beleza, tranquilo. Aperta aqui e vamos cair fora. Beleza. Tranquilo por enquanto. Numa boa. Aê. Ah, daqui, ó. Sai fora, bicho. Aê. Certo. Vamos indo pra cá, pra esquerda. Vamos passar por aqui. Nossa, o bicho tirou muito dano da gente, cara. Certo. Vindo aqui pra baixo. Vamos entrar aqui de novo. Enquanto tudo numa boa. Certo. Vamos vir aqui pra esquerda. Vamos entrar nesse bicho aqui. Aê. Uma bombinha. Deixa a mãozinha te pegar. Vamos pra cá. Nada. Ops. Caiu na água aí, rapaz. Chavinha. Deixa a mão aí pra lá. Vamos sair aqui de novo. Vamos pra sul. Certo. Estamos na rua de novo. Vambora. Toma aí, filhão. Vamos pra cá. Certo. Vamos abrir isso aqui tudo. Deixa eu verificar se não tem nada embaixo. Beleza. Nossa, ainda quebramos ele. Acertamos ele de longe, hein. Taca fogo aqui. E vai abrir a dungeon. Bora de novo. Bora pra dungeon de verdade agora. Por enquanto, era só enrolação. Pronto isso, a gente mata esses dois trouxas aí. Vem aqui pra baixo. Ah, tá. É. Ahn. Tá. Faltando uma boa. Eita, nós. Ah, não é justo. Aê. 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 Vamos ver o que tem pra cá. Certo. Acho que aqui dá pra tocar fogo aqui, hein. Não. Agora facilita matar essas múmias, né. Aê. Nada aqui. Tem um esquema ali com aquela coisa giratória lá. Isso pra trás aqui, ó. Ah, bem na hora que ela te pegava, você acertava, mas não deu certo. Não tem problema, não. Aham. Achamos mais uma chave. Não tem problema. Beleza. Ui. Essas múmias aí andando de lado pro outro é complicado, hein. Ui. Certo. É que, na verdade, a gente... Nossa, pra que eu fiz isso, cara? Certo. Vamos ter que voltar de novo. A gente já sabe o caminho, né. Ou mais ou menos, né. Ui. Vai, Link. Ah, Link. Vai logo, bro. É. Como é que eu volto pra ali, rapaz? Aê. De brinquedo de mim, né, cara. Vou forrar aqui. Certo. Beleza. Tá. Agora temos mais um puzzle. Ah, a mão nos pegou, cara. Que droga, hein. Voltamos pra cá. Certo. Apertou aí. Tá. Não dá pra ficar parado, não. Certo. Vamos apertar aqui. Aperta aqui. Por enquanto, tudo numa boa, né. Tá. Agora a gente tem que descobrir qual dos dois lados a gente vai apertar. Fora. Chato, caramba. É. Agora se ferraram, né. Tá. Vem pra cá. Tá. Não parece ter levado a gente a algum lugar, né. Tá. Puxa. Que bicho chato, cara. Putz, grila. Ah. Passou por cima, cara. Que droga. Hum. Certo. Tô pegando aqui. Deixa o chato. Aê. Agora sim. Vamos a algum lugar. Beleza. Tá. Joga fogo nesses bichos aí. Taca fogo, que eles são muito chato. Eles parecem estar andando aleatório, mas nada. É fora. Nossa filha da mãe. Tá. Aqui tem que ser bem rápido. Vambora. Não precisa gastar tanto MP usando a varinha de fogo ali. Mas seria melhor, né. Vem. Taca fogo, taca fogo. Aê. Abriu. Passou. Muito bem. Pera aí. Hum. Tá. Senão a gente vai virar coelho aqui. Ah, cara. Fui atrasado de novo. Ah, é? Ah, é? Vamos ficar nessa porcaria? Então toma ali. Toma ali essa aí, pra ficar esperto. Morram. Aê. Aí sim. Vamos atrever. Morre. Tá. Aqui tem um esquema só. É só acertar o lugar certo. Olha aquele que seja aqui no meio. Não. Pera aí. É, tem que dar espadada, né. Deixa você ser burro, meu. Deixa você ser burro, meu. Ô, louco, bicho. Nada aqui. Aqui nada. Certo? Vamos passar por aqui. Com essa mãozinha incomodando aí direto. É, não foi... É. Uh, que beleza, hein. Alegria. Toma aí, ó, safado. Ó, chavinha. Toma. Não. Ah, quase que me empurrou pra cima daquele bichinho. Ah, não. Não. Vem mais uma vez, mãozinha. Vem. Isso. Não deixar nada também, né. Bichinho, pão, duro, caramba. Aê. Tudo numa boa. Vamos passar por aqui. Estamos na porta do chefe. Vamos pegar o itenzinho aqui. Dá. Até aqui, aquela mãozinha vai continuar incomodando, né. Então, fiquem espertos. Morre. Certo. Pessoal, vamos pra um chefe bem chatinho. Então, já estejam bem preparadinhos. Bora. Esse chefe é muito chato. É fogo na cara. Fogo na cara. Ah, por que que não acertou, pô? Toma. 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 Erro. Ladrãozinho. Toma. 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 Não tem problema. Se a gente cair, a gente tem fada. Não tem problema. Não estresse. A gente tem fada pra nos salvar. São, sem preocupações. Eu acho que mais uns dois danos, ele cai, hein. Ah, não falei? Mais um daninho. Beleza, cara. Eu acho que essa aqui foi a quest mais fácil, hein. Aê. Mais um coração. E mais um cristal. Uh. Tranquilo pra caramba, hein. É moleza, né? Vou pensar bem, né? O terceiro cristal, então, está nas nossas mãos. Link, por sua causa eu pude escapar das garras dos monstros, obrigado. Você sabe a profecia do grande cataclisma? Eu escutei isso. Se uma pessoa que tem um coração mal obter a Triforce, um herói é destinado a aparecer. Mas se eu mal destruir o herói, nada mais pode salvar o reinado do mal. Unicamente um herdeiro dos cavaleiros da realeza de Hyrule pode tornar-se herói. E vejo que você tem isso no sangue. Então você poderá resgatar Zelda sem falhas. Você entende? Sim. Levaremos o caminho da Triforce ao herói. Aê! E vencemos! Mais um castelo. Mais um cristal adquirido. Beleza, senhores. Então agora é só sair dessa floresta imunda. Fida mãe. Cara, e nós estamos com um tempinho bom de vídeo, hein? E o próximo já está aqui bem perto, cara. Então é só sair aqui da... Dessa floresta aqui. E a gente já vai estar bem dizendo o local. E a gente vai fazer no próximo vídeo, né? Só vamos sair daqui então, que a gente está com tempo ainda para fazer isso. Mas tu é um safado, né, cara? Escondido no meio da moita, cara. Tu não tem vergonha disso? Ui! Estou no lugar errado, hein? Que burro, hein? E para baixo. Volta! Ah, mas para isso eu tenho que entrar aqui, né? Não dá... É, eu poderia usar isso aqui simplesmente, né? Ser mais esperto. Ixi, bem perto do ladrão. Ladrão! Ui! Ah, me roubou um monte de coisa, seu safado. Certo! Agora é só vir para cá. Vim aqui para baixo. Tranquilo, né? Moleza para carambas. Vindo aqui, vamos pegar aqui um martelão. Essa dungeon foi bem fácil, para falar a verdade, né, cara? O problema é que tem bastante caminho, né? Muito caminho a gente não pegou que não tinha necessidade. Tranquilos. Tá, como é que eu falo com as árvores que vocês falaram, hein? Essa árvore aí quer me matar. Essa árvore aí está conseguindo os olhos. Aê! Beleza! E aqui vamos chegar no próximo local que a gente vai ter mais uma quest, hein? É bem aqui no centro. Para quem não lembra, era o local onde estava o pássaro do outro mundo. É bem aqui, ó. Então, pessoal, a gente vai deixar isso para o próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu aí, não esqueça de deixar o seu gostei, pois ajuda demais o canal. Se inscreva-se se for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Pessoal, muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de The Lady of Zelda A Link to the Past. Falou! E até o próximo episódio de The Lady of Zelda A Link to the Past. E até o próximo episódio de The Lady of Zelda A Link to the Past.